A execução do Orçamento Geral do Estado tem que atingir por cento lima nulo recém-tolo. O Governo entregou na proposta do Orçamento Geral do Estado tem que atingir por cento lima o montante bilhão Rua.9 na Parlamento Nacional atual da discussão, mas a execução do Orçamento Geral do Estado tem que atingir por cento lima nulo recém-tolo, mas que tempo a execução é limitada. E a quarta, membro da Comissão do Parlamento Nacional tem que tratar o assunto de finanças públicas a audiência ao Presidente da Comissão C, onde aprova o relatório parecer que a execução do segundo trimestre do Orçamento Geral do Estado tem que atingir por cento lima nulo recém-tolo. A minha reunião ainda é a aprovação do relatório de execução do segundo trimestre, significa que o 6 de janeiro do juro, o governo submete ao Parlamento, o que a gente tem que atingir por cento lima nulo recém-tolo. E a fula em agosto, mas o que a gente tem que atingir por cento lima nulo recém-tolo. Então, a gente tem que atingir por cento lima nulo recém-tolo. O segundo semestre, a execução em geral, 27%, a administração central, 32%, o Raiwade, como se, 19%, e o juro. A gente tem que atingir por cento lima nulo recém-tolo. A deputada defende que a execução foi atingir por cento lima nulo recém-tolo, tamba problema barat, mas não no governo a soro, onde dificulta o processo de execução referência. O governo já mostrou razão, tamba sama na execução toda, que foi mais 53%, tamba o governo tem que atingir por cento lima nulo recém-tolo. Então, a gente tem que mudar quase 26 categorias, o governo tem muda filo-fale barat, o governo tem muda barat, categoria lima-deg, e ta sai grande opções de plano, e ta nele e sira. E tamo, tem haremos, cada vez problema barat que a infraestrutura, tamba, e amos dívida sira no se governo anterior, tamba a execução que, na maioria, iela funda infraestrutura. Também, mas que sira se dá o calo pagamento barat, projeitos, tamba, se esse calo de verificação, ela barat, será que o projeito, né, lo, sei lá, lá, e nem o contrato lo, sei lá, a cara, e ta nele dificulta, entoan, ia ser na execução, tamba, e a categoria, ser, sei lá, o caso, benzer serviço, salário vencimento, transferências públicas, né, e tarei na execução, né, dia, que ela só, e tem problema, nem, a captar desenvolvimento, e o nosso se funda infraestrutura. Mas, bem, o governo tem razão, tamba, dia, a sira se ralo, lá, análise barat, projeitos, ser, né, tamba, sam, nem, a fulano pagamento. E, bem, ao fiar, kata, fulano, 8 e novembro, execução, né, claro, se, sa. Rekorda Fali Katak, Parlamento Nasional, di usi reunión plenaria, e fulang dezembro, tinangkotuk, aprova final global, baproposta lei, número hat, barra sexta, orsamento geral estado, tinang, riruron, resenhat, o montante, bilion, ida, pontus, ya, no, resenlima. Luciano Amaral, Mario Ferreira, ZMN.